E se liga essa galera aqui que fala Leon, estamos aqui para mais um vídeo no dia de hoje aqui e hoje eu vim trazer para vocês agora mais um desafio e é o desafio sobre dançar na frente de telescópios e esse desafio ele é tanto do comum quanto do prestígio, então é como se fosse dois desafios em um e eu vou explicar eles para vocês aqui sem nenhuma enrolação, vamos direto para o vídeo No modo normal você vai ter que dançar na frente de dois telescópios em diferentes partidas e no modo prestígio você vai ter que dançar na frente de três telescópios na mesma partida então eu vou passar a localização dos telescópios para vocês aqui temos um aqui perto do Lamassau Nebuloso, paraíso das nebulosas das palmeiras eu não sei como é o nome desse lugar gente, eu nunca lembro mas temos um aqui perto aqui, temos um aqui perto de Campos Fatais nessa montanhazinha com neve e temos um na montanha principal ali de frente para o depósito empurado bem simples, essas três locações quando você for fazer ali o seu de visitar em todas na mesma partida caia no Equipe Tumulto, caia ali no primeiro ali que eu falei para vocês e siga exatamente essa ordem se a safe for fechar para o meio do mapa então vocês vão conseguir fazer em uma boa na mesma partida principalmente se vocês tiverem um Drift Board ou algo do tipo certo? então é isso gente, se eu ajudo vocês não se esqueça de se inscrever se você for novo aqui no canal deixar aquele like, aquele comentário maroto não se esquecer aí também de ativar o sin das notificações para não perder nenhuma novidade, não perder nada muito menos aqueles sorteios que a gente faz de vez em quando aqui, certo? também não se esqueça de deixar aquele like, aquele comentário marotão e me apoiar na loja de itens da Epic Games, do Fortnite minha tag de criador é senhorleonce, que eu quero comprar você e ajude o canal não gastar nada mais por isso ainda concorre a sorteios marotíssimos que a gente faz aqui de vez em quando, certo? e se eu ajudei vocês não se esqueça de deixar aqui a palavra secreta do final do vídeo que eu estou deixando para vocês aqui e é a hashtag dancetelescópio exatamente, dancetelescópio é a palavra secreta desse vídeo, certo? eu vou ficando por aqui e eu fui tchau tchau